Não é mistério para ninguém que nós estamos vivendo um calor absurdo e excessivo no estado de São Paulo e em todo o Brasil. E quem tem sofrido muito com isso são os vigilantes de todas as extensões e principalmente aqueles vigilantes que trabalham de terno e gravata nas externas dos prédios e condomínios de luxo em São Paulo, que já fazem uma atividade errônea, que as empresas botam esses vigilantes para trabalhar na calçada dos prédios, no perímetro externo dos prédios e com terno e gravata e muitas empresas não deixam esses vigilantes tirar o terno e a gravata e eles sofrem. Meu nome é Ulisses Costa, eu sou instrutor de segurança privada, sou profissional de segurança privada desde 2012, ano que eu saí do Exército Brasileiro. Nós temos esse canal aqui desde 2015, criando conteúdos diários para segurança privada. Vou pegar essa notícia aqui para compartilhar com vocês, é de um portal que eu não gosto muito, que é o UOL, mas fez uma notícia relevante aí e vamos ler juntos, né? Então vamos lá, onda de calor recorde, vigilantes sofrem com terno e gravata em São Paulo. Nas últimas semanas, a cidade de São Paulo vem registrando temperaturas recordes em ondas de calor sem precedentes. Mesmo assim, é comum ver vigilantes de empresas privadas, de segurança, de terno e gravata, a céu aberto, nas portas de condomínios residenciais e estabelecimentos comerciais. Desde então, a coluna tem conversado com alguns desses profissionais e registrado uma série de reclamações. Em geral, as queixas são de passar longos períodos em pé, os turnos são de 12 horas, e sobretudo, a obrigação de usar uniformes não apropriados para o calor excessivo, como roupas sociais. A reportagem ouviu relatos de tonturas, vertigens, suor em abundância. Apesar de a Convenção Coletiva da Categoria, no município, em seu artigo 34, afirmar que as empresas de segurança e seus contratantes ficam obrigados a manter condições de higiene e segurança no local de trabalho. É um calor insuportável. Tem empresa que não deixa trabalhar só de camisa. E tem pôs de trabalho que nem tem banheiro. É só um guarda-sol para o profissional ficar embaixo. Ilustra um profissional ouvido em condição de anonimato. Só na capital paulista, o Sindicato de Trabalhadores da Categoria estima em 40 mil o número de empregados no setor, que também compreende segurança armada e transporte de valores. Que verdade, eles queriam colocar isso com alta armada. O vigilante trabalha com atenção. Ele precisa estar com seu físico preservado, sua mente sadia. Numa situação dessa, em que ele está com terno e gravata embaixo do sol, automaticamente essa condição vai tirar toda a atenção. Ele não vai desempenhar no bom serviço. Diz Antônio Pereira de Oliveira, presidente dos sindicatos empregados e dos vigilantes. A fiscalização das empresas é por parte da Polícia Federal. Uma das exigências, justamente, é o registro de um memorial descritivo com as especificações das vestimentas usadas pelos vigilantes, com alguns requisitos estabelecidos pela PF. O regulamento até prevê os chamados uniformes de verão, como em cidades do litoral, por exemplo. É comum encontrar segurança em trajes apropriados para altas temperaturas, como bermuda e camiseta. Na capital paulista, no entanto, é praticamente impossível achar vigilantes nas portas de prédio, usando outro tipo de roupa que não é social. Em geral, de cor escura e que agrava a sensação de calor. Aí tem mais um relato de outro vigilante aqui. Na minha empresa, eu tenho o uniforme de verão aprovado pela Polícia Federal, a firma Sidney Tinoco, diretor de marketing do Sesvesp, sindicato patronal que representa 164 empresas. Mas cada um tem seu jeito de trabalhar dentro das normas legais. O Sesvesp não pode interferir, acrescenta. Segundo o Tinoco, as firmas de pequeno porte têm mais dificuldade para lidar com a reclamentação por falta de recursos humanos, por falta de dinheiro. Além disso, não tem o uniforme de verão devidamente aprovado. As firmas, elas têm que ser penalizadas pela fiscalização. Que fiscalização? O PF não fiscaliza nem o que tinha que fiscalizar. Outro desafio é controlar as empresas de segurança clandestinas, que passam ao... O que tem a ver a segurança clandestina com o uniforme de verão da empresa regular? Esse Tinoco aí, que é representante dos empresários, é uma piada. Esse argumento aí é uma piada, né? Procurado assessoria de comunicação da PF, não retornou. Até o fechamento desse texto. E nem vai. Questão cultural. Para além das questões de regulamentação, outro desafio enfrentado pelas empresas e por seus empregados é se adequar às exigências feitas pelos contratantes. É comum que vigilantes sejam obrigados a usar terno e gravata para manter uma aparência supostamente refinada e agradar moradores de condomínios e clientes de restaurante, por exemplo. Na avaliação de Daniel Bittencourt, meteorologista, pesquisador da... Bom, vamos lá. É... Tá falando sobre a saúde, hein? É muito grande a matéria. Será que não existiu uma outra vestimenta que também mostrasse seriedade? A responsável pela coordenadoria nacional de defesa do meio ambiente e trabalho faz coro à avaliação do pesquisador do Fundacer. Ainda verificamos uma dificuldade de compreensão acerca dos impactos das mudanças climáticas do mundo, diz a procuradora. Mas as diretrizes são claras quanto à necessidade de identificar os perigos externos. Trabalho insalubre ou não? Em 2019, a portaria do Ministério do Trabalho deixou considerar como insalubres atividades a céu aberto impactadas pelo calor. É isso aí. Excelente. E deveria ser praticado e o vigilante deveria receber. O vigilante que é exposto a ficar trabalhando em triagem a céu aberto deveria receber insalubridade. Aí tem aqui um grupo que vai lá e fala que não é. Bom, enfim. E aí, vigilante? Você tem trabalhado exposto ao sol, ao calor excessivo, em área externa? Então tá aí uma matéria excelente da UOL. Eu, particularmente, apesar de não gostar desse portal, gostei da matéria. E deixe no comentário se você tem trabalhado ou conhece algum companheiro que trabalha exposto ao céu aberto, tomando sol, na moleira e se lascando durante 12 horas. O meu primeiro trabalho de vigilante em 2012 foi bem assim, numa empresa chamada Aganá, onde o vigilante é obrigado a ficar na externa, na calçada dos condomínios. E às vezes tem um ombrelone lá, que não protege de nada direito. E é isso aí. Então, mais uma realidade do sofrimento dos vigilantes no Brasil. Deixe seu comentário entre o nosso grupo do WhatsApp, que eu vou deixar o link aí na descrição.